Cristina Pades, coordenadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, uma unidade da Universidade de Coimbra. O nosso principal objetivo é nós conhecermos a saúde e bem-estar em populações quer do passado, quer do presente, fazendo isto numa perspectiva biocultural, isto é, tendo em atenção a fatores sociais, económicos e políticos. Nós estudamos populações do passado desde há cerca de 8 mil anos do período mesolítico até populações atuais. Tenho aqui um exemplar de uma população atual de inícios do século XX, onde o grupo que se dedica a esta temática estuda, por exemplo, as doenças que os nossos antepassados tinham. Este exemplar é um exemplar de um osso em que a pessoa sofria, por exemplo, de osteoporose, que é uma doença atual, mas que já existia no passado. Portanto, o estudo das populações do passado serve também para nós tirarmos ilações para o futuro. Outro exemplo é o exemplo do estudo de cáries dentárias, que nós podemos ver neste dente e, portanto, tem muito a ver com a alimentação que as populações tinham. Para além deste estudo das populações do passado, como eu referi, estudamos também populações atuais e temos feito, essencialmente, um grande trabalho a nível do estudo de obesidade infantil em Portugal, em que, de facto, temos tentado perceber a influência dos fatores sociais econômicos, familiares, ambientais, isto é, viver numa cidade ou numa zona mais rural, que influência é que isto tem tido nos valores de obesidade infantil? Aliás, estamos neste momento com um projeto que pretende analisar o efeito da crise económica nos valores de obesidade infantil. Temos também um grupo que se dedica à questão genética de várias doenças, entre elas também a suscetibilidade para a obesidade. Isto, entre outros aspectos, como vos referi, vamos desde o passado mesolítico ou anterior até populações atuais, sempre numa perspectiva biocultural e tentar perceber o que é que o passado nos ensina para perspectivarmos o futuro.